E por falar em saúde, o número de casos de ranceníase no Brasil caiu 26% nos últimos 10 anos. O diagnóstico precoce da doença pode reduzir ainda mais as estatísticas. E o tratamento é oferecido de graça na rede pública de saúde. Há cinco anos, o auxiliar de serviços gerais, Jovelino, descobriu em seu corpo manchas esbranquiçadas. Mas não deu muita importância. Quando começou a sentir dores nos nervos das mãos, é que procurou um médico. Quando começou a dar umas dores no nervo e umas manchas nas costas, né? Aí eu fui no hospital, o médico me encaminhou para o postinho, aí eles deram o diagnóstico, porque eu estava com ranceníase. A ranceníase é uma doença infecciosa causada por bactéria e transmitida de pessoa para pessoa através da respiração. O primeiro sintoma da doença são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas que aparecem em qualquer parte do corpo. Essas manchas não causam coceiras, mas produzem uma sensação de formigamento e a pessoa perde a sensibilidade à dor, ao frio, ao calor e ao toque. A doença tem cura e o tratamento é de graça na rede pública de saúde. E o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a incapacidade física. Pegando esses pacientes na fase inicial da doença, ou seja, onde só tem a mancha, a gente já teria a cura da ranceníase. O grande problema é que a gente não tem isso. Os pacientes chegam aqui já tardiamente. Esse centro de saúde é referência no tratamento da ranceníase. Nessa semana, o Ministério da Saúde está promovendo aqui um curso para pacientes e profissionais da área sobre como prevenir a doença e como conviver com as sequelas que ela provoca. O número de doentes no país caiu de 45.874 casos em 2001 para quase 34 mil em 2011. Atualmente, o maior número de casos é registrado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com concentração nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Isso é o trabalho que o Sistema Único de Saúde vem fazendo, de ampliar a cobertura de diagnóstico e tratamento. Isso é um trabalho conjunto, vamos dizer, do setor saúde e do setor social também. O compromisso do Ministério da Saúde é o de eliminar a ranceníase como problema de saúde pública até 2015. Temos uma série de ações que nós vamos focalizar essas áreas onde estão treinamento, capacitação de equipes, aporte de recurso financeiro e a mobilização para a busca ativa de casos.